Salve, salve tropa, eu estou tentando gravar este vídeo já tem uns 20 minutos, mas não consigo porque a obra, os aviões passando por cima não me deixam concluir um raciocínio. Neste vídeo eu vim trazer pra vocês um pouco da minha experiência nesses 6 meses de youtuber. E pra você que curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de me seguir, curtir, comentar e compartilhar muito essa bagaça. Olha essa barulhada aqui na obra atrás e olha só a trabalheira que dá pra fazer isso. Bora rapaziada, vamos lá. Eu já estou há 6 meses dentro da plataforma Youtube e a primeira coisa que você tem que saber antes de iniciar um canal e iniciar qualquer coisa dentro desta plataforma é que você tem que ter uma conta no Google. Mas se você quer saber como fazer esse passo a passo, todo esse processo pra iniciar a sua página inicial, fazer todas as configurações, aqui mesmo na plataforma Youtube tem diversos vídeos explicando o passo a passo. É bem simples, esse não é o intuito do vídeo, mas a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma conta na Google. E se o Luva de Pedreiro tem a chave da internet, eu vou pedir ela emprestada porque eu quero fazer esse canal bombar no ano de 2024. Bora rapaziada, depois que você fez todo o processo de configuração, você fez todo o processo de capa, colocou o nome do seu canal e já está iniciando o seu primeiro perfil dentro da plataforma. Qual foi a minha primeira plataforma que você tem que escolher é o seu nicho, qual vai ser o assunto abordado nos seus vídeos, isso é uma das questões mais difíceis que tem de se acertar dentro da plataforma, é o bendito tipo de vídeo que você vai colocar como tema, o que você vai abordar, qual o tipo de assunto que você vai trazer pro pessoal poder interagir com você e assim alavancar o seu canal. Qual foi a minha primeira meta que eu já consegui bater dentro aqui do meu canal do YouTube? Era ter os primeiros mil inscritos, eu consegui mil inscritos em dezembro do ano passado e agora que já estamos em janeiro de 2024, o canalzinho vagarosamente continua crescendo, mas é assim um processo lento, mas constante, o que você não pode é parar. Como aqui eu sou novo e ainda sou um rosto desconhecido, então vai demorar mesmo, vai ter muito dos meus vídeos que não vão subir, pode ser que até esse aqui mesmo tenha poucas visualizações, mas é assim, tudo tem um começo, se você não começar, você não vai chegar lá e você não vai saber qual seria o resultado. Se você parar no meu canal, o que eu estou aprendendo desde quando eu iniciei esse canal no YouTube? Eu estou aprendendo a fazer algumas edições, algumas edições um pouco mais elaboradas, eu estou aprendendo a editar as thumbnails, eu estou aprendendo a colocar títulos mais chamativos, eu estou aprendendo aos poucos. Não digo que é fácil, que você acerta sempre, você tem que fazer muita pesquisa, mas por conta de eu já ter um trabalho fixo, eu tiro o YouTube como um hobby, mas um hobby que eu faço com muito gosto, estou me dedicando muito, então é um hobby que uma hora pode se tornar uma profissão. Eu não sei, eu não sei, eu não sei o dia de amanhã, mas no dia de hoje é o que tem, eu estou tentando aprender o máximo possível para trazer aqui para vocês o melhor conteúdo. Agora em relação ao conteúdo, o meu conteúdo aqui desse meu canal é basicamente treinos em casa, é mais uma rotina, um registro de vida, assim bem dizendo, eu trago um pouco do dia a dia, mas na maioria eu posto os treinos que eu faço aqui na minha casa, porque eu não gosto de ficar perdendo tempo em academia e o meu foco não é esse mesmo, aí então o que eu faço? Eu uso os meus treinos como vídeo, eles são o meu entretenimento que eu passo para quem está me assistindo. É os treinos que eu faço em casa, alguns vídeos sobre alimentação e agora eu estou começando a incluir alguns vídeos, posso dizer como que memes, assim, eu estou pesquisando canais grandes de fora, faço um recorte e vou montando, assim, algumas ilustrações, alguns vídeos mais promocionais, vamos supor assim, que dê mais engajamento. E por incrível que pareça, deu certo, viu? Teve um vídeo aqui, se vocês pesquisarem aqui nos meus shorts, eles deu 23 mil visualizações, mil curtidas, alguns comentários. Anteriormente, o meu vídeo com mais visualizações tinha sido um de um nicho completamente diferente, que era a política. Anteriormente, eu coloquei uma reportagem aqui nos shorts do Carlos Alberto de Nóbrega criticando o Lula e esse vídeo deu 18 mil visualizações, quase que num dia só, ele bombou. E depois eu coloquei uma resposta do Lula, que também bombou, deu 8 mil e a variação, assim, dos melhores shorts que eu tive ou dos vídeos, variam de 2 mil visualizações, no máximo até 3. Então, esse recente que eu coloquei aqui, que deu 23 mil, foi uma surpresa. Outro deu 2,7 mil, então está variando nessa faixa aí. É a média, assim, entre 500 e mil, então, assim, é constância, meu, você tem que ir colocando um conteúdo que você está vendo que o povo está aceitando mais. Na hora que você acertar, você tem que começar a replicar aquele mesmo tipo de conteúdo. É o que eu vou começar a fazer a partir desse ano. É começar a colocar conteúdos mais estratégicos. E como você faz isso? É copiando dos outros. Você vai copiar o que o cara está fazendo, o que está dando certo para ele, só que vai colocar a sua identidade, que é o quê? Você pega a parte do que ele está fazendo e coloca a sua cara, a sua personalidade. Você copia, mas do seu jeito. E pode ser que dê muito certo ou não, mas isso é questão de treino e prática. Aqui é o que eu vou começar a fazer a partir de agora. 2024 é o ano. Eu não sei como é que está aí na cidade de vocês, mas aqui, ó. Ó a lua que está atrás de mim. Está no calor da bubônica, mano. Você vai falando, falando, você perde até o ar. Aí eu estava tomando aqui uma água que já acabou. Daqui a pouco eu vou calibrar o copo e é isso aí. Neste vídeo que eu estou aqui fazendo, tendo essa ideia com vocês, é mesmo para passar a minha experiência nesse tempo de YouTube. Eu já bati a meta de inscritos, agora eu tenho que correr atrás da meta de horas. E mesmo assim, isso não significa que esse canal começará a ser monetizado. É tudo um processo, é tudo um passo a passo. Eu não consigo chegar no topo pulando etapa. Só se eu desse muita sorte de fazer um vídeo que arrebentasse muito. Mas assim, esses são casos atípicos. É um entre um milhão. Porque 90% é mais do mesmo. Mas só que você implanta a sua personalidade. É o que você coloca. É o que é você. Tipo aqui, esse vídeo aqui, ó. Essas pausas de fala que eu venho tendo. Eu vou cortar, edito. Então dá todo um trabalho para fazer. Isso daqui não é fácil de fazer. O vídeo aqui está exatamente com quase nove minutos falados. Mas na hora que eu for fazer a edição dele, provavelmente vai cair quase que um minuto. Porque na hora que você está falando, você para, você pausa, você respira. Você precisa de um fôlego para continuar trocando ideia. E assim, você tem que montar um roteiro antes para saber o que você vai passar. Então tem todo um processo, mano. E quem estiver aqui me acompanhando, quem gostar do meu conteúdo, por favor, siga. Curta os vídeos. Pode fazer qualquer tipo de comentário maldoso, não maldoso. Comentário positivo ou negativo. Isso para mim, pouco importa. O que importa é a interação. Estamos aqui pelo show. Para você que chegou até esta parte do vídeo, eu vou presentear um dos meus seguidores. Caso este vídeo bata 10 mil visualizações e tenha mil curtidas. A quantidade de comentários não importa muito. Caso bata 10 mil visualizações e tenha mil curtidas. Eu vou selecionar um dos meus seguidores. Eu vou enviar para qualquer local do Brasil. É um smartwatch. Aqui, última geração. Aqui é o meu que bonito que é. Deixa eu ligar aqui. Olha lá. Aqui, vamos ver que horas são. Para não achar que eu estou de conversa. Vamos ver que horas são. Hoje é dia 18 de janeiro. São exatamente meio dia e 20 o horário da gravação deste vídeo. Então, se chegar a 10 mil visualizações e tiver mil curtidas deste vídeo. O primeiro comentário aqui. O primeiro comentário bem bolado. O mais criativo. Eu vou enviar para qualquer lugar do Brasil. Aqui, lacradinho na caixa. Eu trabalho com dropshipping também na internet. Vendo produtos. Esse daqui é o meu SmartWall EW17. Que é uma maravilha de relógio aqui.